Música Nessa questão das festas, a primeira das coisas vai ser resolver o problema nas praias. Mas proibir qualquer tipo de som nas praias, proibir mesmo, não é uma questão de multa, proibição. E quanto às festas nas casas, responsabilizar os proprietários das casas. Porque aí eles vão ter cuidado quando estiverem presentes, mas vão também quando for alugar ou emprestar, cuidar para que os seus hóspedes não excedam e não perturbem os seus vizinhos. É preciso garantir o direito às festas, há leis em relação a essa questão do som alto e, portanto, você tem que criar mecanismos para que ela seja respeitada. E aí é responsabilidade. A nossa ideia é ter uma cidade 100% segura. E para isso, nós vamos monitorar as três entradas da cidade com câmeras inteligentes. Fazer um trabalho intensificado junto às associações de bairro, integrar as polícias, guarda municipal, guarda civil e militar. E um trabalho de inteligência junto com as associações que eu já citei. Um trabalho em conjunto, a gente resolve o problema. Segurança para polícias, segurança para nós. Se o problema está nas festas, se o problema está em ruas, nós vamos monitorar através das denúncias que nós vamos receber da população. Essa é a nossa ideia, cidade 100% segura. Olá, meus amigos. Precisamos urgente de um concurso público para a Guarda Municipal de Ubatuba, pois muitos desses profissionais se aposentaram desde sua criação. Ficamos com um déficit no efetivo. Podemos de imediato efetuar a operação da atividade delegada com a polícia militar e fazer cumprir a lei de perturbação de sossego. Em São Paulo, houve a lei do PSIL, ao qual, muito respeitada, iremos realizar a conscientização de nossos moradores e turistas. Sobre isso, nós temos que ser bem claros. Nós precisamos de um código de postura que seja rigoroso e que mantenha as regras bem definidas para que a polícia militar e a guarda municipal possam atuar. É claro que nós temos que respeitar o direito de ir e vir, é claro que nós temos que respeitar os nossos turistas, mas também temos que respeitar os nossos moradores. É importante que haja uma harmonia entre turista e morador. É importante que o turista que vem para cá entenda que o Batuba é uma terra onde as leis também valem. Aqui não é terra de ninguém. Hoje, o Batuba não tem comando. O governo é fraco, mas o nosso governo vai ser forte e vai fazer valer a lei. Olá, Batuba. Sou Flávia Pascoal, candidata à prefeita. Com relação à segurança, as aglomerações em festas, onde está havendo perturbação de sossego, vamos ter um canal aberto junto à guarda municipal, feita por meio de um aplicativo, onde você vai poder denunciar esse tipo de ação. E também vamos ter uma ouvidoria junto ao Conselho Tutelar para cuidar de jovens e menores em risco, podendo, assim, ter mais segurança à nossa juventude. Cada cidade tem a cara do seu administrador. Se você chega numa cidade limpa, arrumada, pode saber que ali tem um gestor. Se você chega numa cidade suja, sem lei, pode saber que ali todo mundo manda ou não manda ninguém. Veja se em Blumenau, Guarapari, Campos do Jordão, tem os problemas de som alto e problemas com vizinhança, como o Batuba tem. Então, o Batuba depende de um bom gestor, de conscientização e, principalmente, de fiscalização para que esse tipo de problema não ocorra mais em nosso município. Bom, referente a sua ordem, sujeira, para mim a tolerância é zero. Existe lei para isso. Nós temos só que aplicar a lei. Referente à segurança, hoje o Batuba tem 45 profissionais militares. E teremos que ter, numa cidade de 6 a 110 mil habitantes, no mínimo, de 150 a 200 policiais municipais. Fora o efetivo maior da polícia militar do Estado de São Paulo. Nosso município possui excelentes leis que regulam a diversão pública e o uso do espaço urbano e as praias. O que acontece hoje é que essas leis não são cumpridas por falta de efetivo de fiscalização, de guardas municipais e por falta de vontade política. O Batuba não pode continuar sendo essa terra sem lei. Nossa primeira providência é realizar concursos públicos para as áreas de segurança pública e para a área de fiscalização. Nós queremos, no mínimo, dobrar esses efetivos. Ao mesmo tempo, vamos realizar campanhas de conscientização para que o turista que nos visita saiba que existam essas leis e que existem penalidades no caso que não sejam cumpridas. Quando falta postura do poder público, tudo vira bagunça. E essa pergunta trata de dois temas importantes. O principal não está na segurança, mas gera reflexo direto pela falta de regramento. A cidade está abandonada e sem comando. Com locações de imóveis que nunca foi foco da prefeitura, casas que acomodam oito pessoas são alugadas para 30 pessoas. O impacto disso não é só na segurança pública, mas também na saúde, mobilidade, ambiental. A GCM também terá um importante papel para reestruturar a Força Pública Municipal, atuando na fiscalização e controle com maior atendimento ao município e suporte à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já elaboramos uma nova lei de perturbação do sossego, que em breve será encaminhada à Câmara Municipal. A lei prevê uma multa para o proprietário do imóvel e até mesmo a apreensão de equipamentos de som na praia. Essa autuação poderá ser feita pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar e pelos órgãos fiscalizadores da Prefeitura. E para fortalecer ainda mais esta ação, neste próximo ano, vamos abrir concurso público para o efetivo da Guarda Municipal, que já conta com atividade complementar. Com a Polícia Militar, fizemos um convênio com a atividade delegada, onde há a previsão de que a PM poderá atuar exclusivamente nos casos de perturbação de sossego. Uma cidade turística como a nossa recebe públicos, recebe públicos que querem tanto divertir quanto também descansar. O que precisa fazer é garantir o cumprimento da lei. Legislação já existe, a Prefeitura precisa ser firme nisso. Agora, com relação à segurança pública, nós precisamos sim, a Prefeitura precisa fazer sim, a implantação de câmaras de vigilância, a Prefeitura precisa implantar atividade delegada com a Polícia Militar para evitar fatos inéditos como nós estamos tendo agora. Arrastões como na Praia Grande, como na pista de skate, isso não acontecia. Isso é inconcebível aceitar a nossa cidade. Nesses casos, o bom senso deve sempre prevalecer. Caso contrário, precisaremos atuar multando e punindo nos vigores da lei. Para que isso aconteça, vamos fortalecer a guarda municipal, criando um concurso emergencial para aumentar o contingente efetivo, que hoje conta apenas com 54 agentes, que na sua maioria atuam em área administrativa. Implantaremos bases fixas em pontos estratégicos, equipando-os com decibelímetros, a fim de botar ordem por todo o município. Com relação ao lixo, vamos... Música 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 Obrigado.